Fala Mãe de Tecnologia, eu estou bem gostei, eu sou o Guilherme Vatriz, e você está no canal de tecnologia, e nós estamos aqui para mais um vídeo do Ancestor, The Humankind Odyssey, e nós acabamos de evoluir a geração, e nós precisamos criar mais bilhotes, para isso nós vamos ter que deixar esse anciano de lado, e pegar um adulto, que acabou de virar adulto, né? Vamos analisar, esse é o Null, vamos trocar, ele está solteiro, e aí a gente já vai poder usar alguns sentidos aqui, vou ficar em pé, para a gente poder achar as macacas solteiras, parece que ali, está vendo? Eu acho que é um anciano, está roxo, ali, ou esse aqui que é anciano? Não, aquele parece ser macho, vamos ver se dá para distinguir o que é anciano e o que não é, parece que dá sim, Beleza Vamos ali naquela mocinha, ver se ela é anciano, ou se ela é adulta Ela é anciano Ela provavelmente a gente não consegue fazer filhotes com anciano Outra anciã fêmea E aqui a gente tem Uma Gaki Que é uma fêmea Que o pai é o Pua Não, o pai é o Lá e a Mãe é a Pua Vamos fazer um casal aqui Relacionamento Beleza Casal formado, agora a gente vai trocar E a gente vai lá para a cama e vamos chamar o macaco O velho ancião só fica em cima daqui Dos macacos ali Olha, dos galhos Vamos chamar o Pá E já vamos fazer as primeiras criancinhas Já foi a primeira gravidez Vamos dar a luz Vamos acasalar de novo Vamos dar a luz Beleza Dois bebês Cerrei a expedição Vamos levar as criancinhas nas costas E beleza Já temos Dois macacos casados E duas fiote Esse macaco é ancião Tem bastante ancião Não quer marcar que ele não é ancião não Quem é você? É o deck Tá solteiro Vamos trocar Procurar a fêmea agora Isso é macho A tia é macho Nu já é casada com a Gaki Cadê a outra fêmea? Ó, tem uma fêmea lá Cadê? Vamos pra lá Isso aqui é ancião Você é fêmea? Pera aí Ó, já é ancião Ó, tá cheio de ancião Aí, fêmea Vamos limpar Criando um relacionamento Vamos lá Beleza Beleza Agora vamos trocar Vamos pra cama Chamar pra Vulvucu Vulvucu Vamos acasalar Dalus Acasalar de novo Bebê contra mutação genética Dalus de novo Beleza Vamos levar nas costas O bebezinho E agora vamos procurar O macaco Esse aqui é o deck Que tá casado É Opa Essa aqui é anciã Ué, cadê Cadê o outro macaco? Ah lá Tem a macaca lá Você macaca Solteira Trocar Agora procurar Macaco solteiro Quero casar Todo mundo direitinho Ancião Macho Macho Casado Com Kage Anciã Fêmea Casado Com K Ancião Macho Casado Com Eu Olha Acho que ele Acho que ele tá aqui Solta isso E a tia solteiro É você Vamos limpar ele Parece que não tá dando relacionamento Aqui Vamos trocar Talvez agora dê Vamos par Deu errado Deu errado Peraí Ué, por que que não tá dando certo? Deixa eu mandar seguir Ué, por que que não tá seguindo? Ó, jate Macho Solteiro Dute Fêmea Solteira Segue Vem macaco Essa aqui É a fêmea É a fêmea Vamos limpar Ué, por que que não tá dando? Não sei Por que que não tá dando Olha lá Ela é fértil Esses dois macacos Não tá dando certo Pra casar Será que é porque É filho do mesmo pai? Acho que não Mãe eu Pai cá É, eu acho que deve ser Porque é filho do mesmo pai Ó, cá Não, mas Mãe eu Trocar Será que eu não consigo Trepar nessa criança aqui não? Macho Fêmea Vamos limpar Aí Aqui deu certo Ó Aí Foi meu casal Aqui ó Assim ó Vai fazer Fiotinho Vamos acasalar Não dá pra Fazer com os dois irmãos Pelo visto né Aí Nova gravidez Acasalar de novo Nova gravidez Trocar aqui Trocar Levar os dois macacos Na costa Então beleza Já fizemos Fiotinho E todo mundo Só um macaco Que não conseguiu Casar Que era Irmã dele Não fez nada Irmã dele E aí Tem vários anciões Tem quatro macacadutos E seis filhotinhos De novo Vamos deitar aqui Olha a evolução Apareceu aí Mutação genética Igual que possui Mutação genética Tá Metabolismo Ok Utilidade de carregamento Vamos fazer o seguinte Essa aqui é quem? Apesada com ler Motricidade Ok Espera aí Deu Carregar Carregar com as duas mãos Que é o que? Utilidade de odores Beleza E aqui Não dá Não deu Tem pouco neurônio Aí a gente já tem Seis reforços Das seis crianças E a gente vai dormir Pra amanhã A gente Explorar Conseguir mais neurônios E conseguir evoluir Aí a galera Beleza Beleza Tomar uma aguinha Vamos comer um negocinho E aí a gente vai lá em cima Pra pegar o trem De proteger De freio Aí ó Vai deixar aqui Pegar mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos fazer aqui Da pedra Da pedra Beleza Feito Dois feito Ó, caiu ali Três feito Quatro feito Cinco feito Fazer esse aqui também, né Fazer isso, tem que soltar essa pedra Ó, dei a pedra pro bicho Uai, o que que você tem? Tá meio doente Ah, mas isso vai passar Vai passar Pega aqui Ah, deu ruim Deu, agora deu Dá a pedra aí Pronto Coloca aqui Boa Fazer mais um Aí Essa pedra aqui Chamar o clã Tchau Ah, como é que você tem aqui? É Tchau Ai, eu vou passar Um, descanso Tchau Aí eu vou Trocar de mão Cadê um, né? Aí pega essa pedra Essa Não, essa aqui, ó Pega Trocar de mão Beleza Toma, macaco Não, deixa com você agora, não Tá aqui Essa pedra aqui Acho que esse trabalho aqui Daria pra gente ensinar esses macacos a fazer, né? Pra ensinar eles a fazer A gente tem que melhorar a comunicação Vamos ver se fazendo aí se a gente melhora a comunicação Vou explorar um pouco, né? Pegar um trem desse Comer Pegar um trem desse Ficar Pegar uma lança Vai Foi isso Pegar a lança Quem vai comigo? Vou levar um ancião comigo Onde vocês estão indo? Ah, estão comendo todo o trem Cadê o ancião? Vai Aqui, ó Leva você Vamos 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 O melhor lugar para sair daqui é vindo aqui, a gente sai correndo aqui, por aqui, colocar, sobe aqui, saca, beleza chegamos no lugar aqui, aqui a gente já explorou, vamos para um lugar novo agora, tem um lugar para pescar ali, vou ali pescar, opa, tem uma cobra aqui, vamos subir, da árvore, vamos inspecionar isso aqui, um lagostinho, trocar de mão, pegar esse lagostinho, cadê a macaca? Pera aí, olha lá, a macaca está lá, a cobra está ali, fica aquilo lá, o cavalinho, olha o macaco aqui, o jeteran transportou para cá, foi? o macaco novo é o macaco do clã, não sei se é macaco do clã, não, não sei se é macaco do clã, está na mesma distância, o macaco do clã, tem peixe para ela, para cima daquela cobra ali, para cima daquela cobra ali, vai espantar a cobra, vamos ver, vai, ah não, é a macaca que está aqui, olha, o que que ela tem? ah, não se ocupa não, rapidinho passa, ver se eu consigo matar aquele javalinho ali, vamos ver se a gente consegue matar o javalinho, aí ó, matei não, só golpeou, é, não foi suficiente para matar não, a gente vai ter que pegar mais galho, a gente vai ter que pegar mais galho, um pin aqui, outra pin ali, ali um galho ali ó, lá lá, procurar uma pedra, uma pedra aqui, outra pergunta, o que é que é? que nem? é, tá só, muda? agora, eu vou, não, eu vou, eu vou, Oh, demorou demais. Vamos lá ver se a gente consegue matar ele agora. Ih, a cobra tá aí. É agora, hein. Matei o porco. Aí, ó. Vou pressionar. Carcaça de porco selvagem. A gente pode fazer com essa carcaça. Talvez cortar, né. A gente não tem ferramenta de corte ainda. Não era isso que eu queria fazer, mas... Será que ela melhorou? Cadê o galho? Parece que não acontece nada. Vou pegar isso aqui no chão. Beleza. Vou pegar uma pedra aqui normal. Vou pegar ela agora. Tá nada. Vamos lá. Earth for terra. É, fica. Vamos lá. receive. Um salvez. Pronto O que essa anciã tem? Ela ta meio bichada Ela precisa tomar água de coco Vou levar ela embora Ela ta meio bichada É essa pedra Então aqui Não, não era pra trocar não É uma lança aqui Vamos fazer o que? Tá na cobra ali Será que a gente consegue matar a cobra? Não sei se a gente consegue matar a cobra Ah Fiz errado Vambora 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 Eu soltei o direcional Agora é bom que Pega o coco pra mim também Pega o coco pra ela Pega ela Pega ela Pega ela Vou soltar aqui Vou soltar aqui Cadê o tudo Vou intimidar aqui Cadê o outro coco? Pega o outro coco ai Vou intimidar Pega ela Não tem mais Pega ela Pega ela Pega ela Quebrou o coco Vem Vou pegar mais suco Ah não, eu vou fora. Pronto. Toma! Aí, ó. Você tá zoado ainda? Tá zoado, mas tá sarando. Vamos voltar pra casa. A expedição não foi muito boa, mas deu pra gente matar um javali. Pra conseguir bastante experiência. Vou soltar essa pedra. Vambora, não tá de noite. Não é hora de macaco ficar fora de casa. Segura, né? Boa. Vamos. Bora, macaco. Vamos descansar um pouquinho. Vambora. Chegamos, macacada. Chegamos aí, ó. Temos isso. Vamos ficando por aqui. Depois a gente vai continuar mais e mais e mais aqui. Nossa saga. Vamos ver o que tem pra evoluir. Quando conectado, fazendo com que a velocidade de preparação de um ataque seja aumentada. Então, isso aqui é muito interessante. Vamos ver os outros. Aumenta a taxa de sucesso ao usar uma ferramenta. Muito bom também. Façam que o alcance de detecção de uma fonte de som seja aumentada. E aqui? Espera aí. Quando conectado, faço com que seja possível pedir ao membro do clã específico que se aproxime. Oh, interessante. Querendo melhorar isso aqui, ó. Melhorar mais essas comunicações. De luta é bom, né? Vamos prender esse aqui. Beleza. Isso aqui é interessante também. Isso aqui gasta muito, ó. Isso aqui gasta muito, ó. Isso aqui. Vamos prender, né? Isso aqui. Isso aqui. Nossa, vindo lá de baixo. Vamos ver esse aqui. Vai dar. Deu, ué. Ó, liberou um ali que a gente já pode saber o que que é. Conectado. Conectado faz com que membros do clã tenham a habilidade de se defender durante um ataque. Contanto que tem uma arma eficaz na mão. Então... Olha, esse aqui é muito importante. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar... Vai dar, vai dá, vai dar. Dá, não. Tu nem vi de onde que tá vindo. Ali Esse aqui vai ser o próximo que a gente vai fazer Hum, esses aqui Já estão reforçados Então quando a gente tiver Mais É, seis, né Plusinhas, a gente muda de geração Pra gente não ficar perdendo tempo A gente tem Cinco Mais uma luzinha, a gente muda de geração Então no próximo vídeo a gente já vai mudar de geração novamente, né Então é isso Se você tá gostando desses vídeos Deixe sua curtida, acima o meu canal, ativa as notificações Porque tem vídeo segundo e sexta a partir das 10 horas da manhã Tá saindo PS 2020 E as duas horas da tarde tá saindo o Ancestors The Humankind Odyssey E a noite sai vídeo de tecnologia Então é isso, se você tá gostando Não se esqueça de deixar sua curtida Comenta aí bastante pra gente saber Que você tá gostando E até o próximo vídeo Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí